Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 13 de dezembro de 2012. A importância dos pais estarem atentos na hora de escolher a escola para os filhos. Quais os critérios mais importantes? Você vai ver em uma reportagem. Liberada a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda 2012, o novo reitor da Ufo Elmiro Santos Rezende tomou posse do cargo em uma cerimônia ontem em Brasília. Saiba como foi a solenidade. A ceia de Natal é farta em alimentos tradicionais como frutas, nozes, panetones e principalmente as carnes. Mas será como fica a confraternização dos vegetarianos? Os detalhes do Festival de Artes Visuais, tudo sobre o arrastão contra a fome e as notícias do esporte. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. O novo reitor da Ufo Elmiro Santos Rezende tomou posse do cargo em uma cerimônia ontem em Brasília. E uma equipe da TV Universitária acompanhou a solenidade. Veja a reportagem de Vanessa Pires e Davidson Costa. Elmiro Rezende foi empossado pelo ministro da Educação e Exercício, José Henrique Paim Fernandes. A solenidade marca o início de uma nova etapa na carreira do médico e da comunidade acadêmica. A responsabilidade é muito grande. O que nos dá mais tranquilidade é a segurança que nós temos de um grupo muito unido, que apresentou um projeto de universidade diferenciado, um projeto de universidade referenciado nas relações interpessoais, com muito respeito, não só à comunidade interna, mas externa. Com relação ao problema de etapas de vida, bom, eu acho que essa é uma questão que nós estamos sempre nos preparando para o que há de vir. Eu considero um momento importante, mas certamente é um momento que está respaldado em um conhecimento adquirido ao longo do tempo, mas enfim, que nós estamos aprendendo todos os dias. O vice-reitor eleito, Eduardo Nunes, também esteve em Brasília. E o que nós queremos é, de fato, foi lema da nossa campanha, humanizar as relações dentro da universidade, criar um bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho qualificado, de muito mérito, em que as pessoas possam acreditar naquilo que estão fazendo e que a sociedade, que é a grande beneficiária de uma universidade, de uma instituição de ensino, possa, de fato, receber os benefícios desse grande investimento público, que é o investimento do governo na Universidade Federal de Uberlândia. Mais de 60 representantes da universidade assistiram à posse, que contou com a presença do ex-reitor Alfredo Júlio Fernandes Neto e do prefeito eleito de Uberlândia, Gilmar Machado. E é exatamente o que nós esperamos também na prefeitura, ampliar essa parceria com a universidade, para que a gente possa ofertar um serviço cada vez melhor para as pessoas. Elmiro Rezende é graduado em Medicina e doutor em Cardiologia. Além de professor, ele coordena o serviço de cardiologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Há um grupo que trabalhou, apresentou uma proposta de uma universidade diferenciada. E foi juntamente com esse grupo que nós conseguimos discutir esse projeto e respaldá-lo aí numa forma muito democrática de discussão. Durante o mandato, o reitor deve administrar uma verba que pode chegar a 2 milhões de reais durante o ano. Hoje, a universidade conta com 24 mil alunos, 1.800 professores e pelo menos 3 mil técnicos administrativos. Para o ministro da Educação e Exercício, o trabalho desenvolvido pela universidade vem se destacando em todo o país. A Universidade Federal de Uberlândia é uma referência para o Ministério da Educação em termos de qualidade acadêmica, o trabalho que vem desenvolvendo, especialmente nessa área de saúde. E, sem dúvida alguma, o Ministério da Educação estará à disposição da universidade para que a gente possa manter a qualidade desse serviço, mas, ao mesmo tempo, também melhorar e obter resultados que não só façam com que essa universidade se transforme cada vez mais em referência nacional, mas também fazendo com que o trabalho com a comunidade, o serviço com a comunidade seja cada vez mais intenso e com resultado positivo. E agora tem a previsão do tempo para esta sexta-feira. No Triângulo Mineiro, o dia deve ficar nublado com pancadas de chuva. Em Uberlândia, sol entre nuvens pela manhã e à tarde e à noite tem a possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima 30 graus. Veja o tempo em outras cidades do Estado. A sexta-feira, em Nova Ponte, é de céu coberto de nuvens. Possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. Em Uberaba, sol entre nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de chuva. Mínima de 19 e máxima de 32 graus. O dia amanhece é ensolarado em Unaí. Mas há possibilidade de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 21 e a máxima não deve passar dos 33 graus. Em Ipiaçu, tempo parcialmente nublado pela manhã. Deve chover a qualquer momento. A temperatura varia entre 22 e 36 graus. A Receita Federal liberou a consulta ao sétimo e último lote multi-exercício da restituição do Imposto de Renda 2012. O dinheiro vai estar disponível para os contribuintes a partir do dia 17 de dezembro. Em Uberlândia, 458 contribuintes vão receber a restituição neste mês, valor equivalente a R$ 1 milhão. Segundo o auditor fiscal da Receita, André Luiz Reis, o número é menor que o ano passado, já que as restituições foram antecipadas. Os dois últimos lotes de restituição, este agora de dezembro e de novembro, foram valores para poucos contribuintes. Por que isso? Porque até o mês de outubro a Receita Federal praticamente já pagou todas as restituições daqueles contribuintes que não incidiram em malha. A consulta ao último lote pode ser feita por meio do site da Receita Federal e também pelo telefone 146. A quantia estará disponível a partir do dia 17 de dezembro. O contribuinte, para saber se ele está em malha, ele deve criar um código de acesso diretamente no site da Receita Federal. Para criar esse código de acesso, ele precisa ter em mão seus documentos pessoais e os números dos recibos de entrega das duas últimas declarações. As declarações que não foram liberadas caíram na malha fina. Pelo menos 616.569 declarações devem ficar retidas em todo o país. Em Uberlândia, são 5.161 declarações. Os principais motivos, segundo a Receita, são omissão de rendimento e problemas ao declarar as despesas médicas. O contribuinte que estava obrigado a apresentar a declaração e não fez, ele poderá ter algum problema, terá restrições no seu CPF. Por exemplo, se ele for fazer um financiamento de um imóvel, ele não conseguirá fazê-lo. Por quê? Porque os agentes financeiros fazem uma consulta da situação fiscal e cadastral dele perante a Receita Federal. E só liberam o financiamento se ele resolver esse problema junto à Receita Federal. Então, nesse caso, ele terá que apresentar a declaração. E depois do intervalo, a importância dos pais estarem atentos na hora de escolher a escola para os filhos. E quais os critérios mais importantes? Você vai ver em uma reportagem. A gente volta já. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Escola Técnica de Saúde com a Secretaria Estadual de Educação, disponibiliza 40 vagas para o curso técnico em meio ambiente. As matrículas podem ser feitas de 10 a 21 de dezembro na Secretaria da Escola Estadual de Uberlândia, Museu, a partir das 13 horas até as 20 horas. Mais informações pelo telefone 3218 2773. A campanha Arrastão contra a Fome, que visa ajudar famílias carentes de Uberlândia, já arrecadou mais de 9 toneladas de alimentos. Mas voluntários ainda podem fazer as doações? A repórter Vanessa Pires tem as informações pra gente. Olá, Kelson. A campanha já é realizada desde o ano passado e pelo menos 3 mil famílias de Uberlândia já foram beneficiadas. E para dar mais informações sobre a campanha, eu converso com Rosane Luxo. Rosane, explica pra gente, em primeiro lugar, por que vocês tiveram a iniciativa de promover essa campanha. Olha, a campanha do Arrastão contra a Fome é um dos projetos que o Comitê de Sustentabilidade vem realizando desde o ano passado. O Comitê de Sustentabilidade foi criado pelo canal, em parceria com várias entidades da cidade e instituições, para trazer as questões da sustentabilidade dentro da comunicação. No pilar social, a gente entendeu que era importante a gente se posicionar também fazendo alguma ação. Começamos no ano passado com o Arrastão do Agasalho, foi um sucesso. No final do ano, fizemos o primeiro Arrastão contra a Fome. Tivemos uma campanha maravilhosa, muito expressiva. E esse ano, fomos novamente convidados pela Prefeitura para que o Arrastão contra a Fome fizesse parte do Natal para Todos. Estamos aí na fase final, fechando a campanha. A campanha deve ser finalizada até amanhã. Nós aguardamos até amanhã as doações para fazer a entrega às famílias cadastradas. Quais alimentos podem ser doados e de que forma? Olha, os alimentos são alimentos não perecíveis que podem constituir uma cesta básica. Nós estamos com um ponto de arrecadação na portaria principal do Parque Sabiá, pelo Tibere, pelo bairro Tibere, e também lá no ginásio Sabiázinho, onde nós estamos, desde o dia 2, quando foi realizada a gincana, fazendo a montagem das cestas. Porque os alimentos que foram arrecadados na gincana foram todos alimentos avulsos. Nós estamos com o pessoal dos escoteiros, o grupo Botiguá, que foi parceiro nosso ano passado, está novamente nos ajudando. E nós estamos montando as cestas que serão entregues a partir da segunda-feira. Agora, quais famílias que vão receber, pelo menos quantas famílias de Uberlândia, que devem ser beneficiadas com essa ação? Olha, nós temos várias entidades, porque a gente não cadastrou famílias. Nós cadastramos, desde o ano passado, a filosofia foi cadastrar as entidades que atendem as famílias. Nós temos entidades que, comprovadamente, fazem um trabalho sério na cidade. E essas entidades é que nos passam o número de famílias necessitadas. Por questões meteorológicas, nós estamos mudando. Ontem tomamos a decisão de mudar a entrega, que estava previsto para esse domingo, dia 16, lá no Sabiázinho. Então, nós vamos entregar as cestas às entidades. E as entidades, a partir da semana que vem, farão as entregas às famílias por elas cadastradas. Tá ok, Rosane. Muito obrigada. Então, se você quiser beneficiar e agradar e deixar uma família mais alegre neste ano, faça a sua doação. Mais informações também você tem pelo site www.arrastaocontrafome.com.br. Kelson, é com você. Muito obrigado, Vanessa Pires, pelas informações. Começar a vida escolar nem sempre é tão simples, tanto para os pais quanto para os filhos, que vão enfrentar uma nova realidade. Mas, nessa hora, é importante os pais estarem atentos sobre a escolha da escola. Sistema pedagógico, espaço físico e mensalidade. Quais os critérios mais importantes? Veja na reportagem. Maria Eduarda tem apenas um ano e quatro meses. Mesmo com a pouca idade, os pais a consideram uma criança muito esperta. Ela dança, joga, brinca e até faz alguns rabiscos no caderno, do jeitinho que a mãe ensinou. Agora, depois de tanto brincar, a Maria Eduarda vai começar uma vida nova. Os pais resolveram matriculá-la em uma escola, uma decisão que não foi nada fácil. Não é mesmo, Mara? Não, não foi fácil mesmo, não. Foi uma decisão bem pensada. A gente demorou um tempo para escolher as escolinhas também. Mas, agora, acho que é a hora dela estar indo, porque ela é bem interativa, como vocês podem ver. E vai fazer bem para ela também conviver com outras crianças. E quais foram os critérios para você escolher a escola para levar a Maria Eduarda? É uma escola bem localizada, com boa estrutura, uma estrutura para a idade dela também. A gente observou bem os cuidadores também, como é que iam ser, se iam ser pessoas mais experientes. E uma escola que não tivesse piscina, essas coisas mais perigosas para a criança. Mas escolher uma escola adequada, segundo Mara, não está nada fácil. Olha que andamos bastante, vimos a escola, assim, que eu acho que nem deveria estar abertas, né? Procuramos bastante, mas achamos uma escola que ela vai para ela e acho que vai dar certo lá. Mara tem razão. Segundo essa psicóloga, é preciso sim observar vários aspectos antes de matricular a criança na escola. Este é um passo importante e que vai marcar os pequenos para o resto da vida. O desenvolvimento, ele passa por várias fases. Se alguma dessa fase for passada de uma forma não satisfatória, essa criança pode vir a ter problemas. E quanto mais os pais têm essa proximidade com a escola, mais eles vão poder acompanhar e prever possíveis dificuldades que essa criança possa ter. Pequenos detalhes podem sim fazer a diferença. Alguns aspectos a gente pede para os pais observarem, como os aspectos cognitivos, psicomotores, socioafetivos e também da linguagem. Nesta escola, por exemplo, os ambientes são separados por idade. Cada espaço é adequado de uma maneira para que eles se sintam mais à vontade. Ao todo, são 200 pequenos alunos. Nós temos as atividades extracurriculares, né? Balé, futebol, informática, atividade esportiva, o dia da cantiga de roda, que é fundamental que a escola reveja, porque hoje em dia ninguém mais, nem o pai e mãe tem mais tempo para se brincar de cantiga de roda. O horário de ir para a biblioteca, o dia do hino nacional. E já que falamos que esta é uma fase que vai ficar na memória dessas crianças, a diretora conta que recebeu um e-mail de um aluno que passou por aqui quando criança e hoje mora no exterior. Daí eu digo o tanto que é fundamental, como é fundamental esse trabalho em educação infantil, porque ele lembrou das atividades que ele fez, do nome de colegas, de professores. Isso significa que ele teve uma ótima etapa na sua educação infantil. E você que está à procura de emprego, hoje é dia de oportunidades no quadro Mercado de Trabalho. Confira as vagas disponíveis no Cine de Uberlândia nesta quinta-feira. Oportunidade de emprego para instalador de alarme. Salário de R$ 900, mais benefícios. O mercado também oferece vaga para eletricista com salário de R$ 1.200, mais benefícios. É preciso ter experiência. Vaga para encarregado de controle de produção, com experiência. O salário é de R$ 1.926, mais benefícios. E 15 vagas para servente de obras do sexo masculino. Salário de R$ 700, mais benefícios. Não é exigido experiência. Essas e outras vagas você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizada em frente à Praça do Balvilela, número 60. Mais informações pelo telefone 3231 4433. A ceia de Natal é farta em alimentos tradicionais como frutas secas, nozes, panetones e principalmente as carnes. Mas como será a confraternização dos vegetarianos, já que eles não consomem produtos de origem animal? Refrigeradores cheios de chester, peru e pernil. No final do ano, as carnes são as mais procuradas pelos consumidores para complementar o banquete na ceia de Natal. Mas e os vegetarianos? Será que eles também têm uma variedade de pratos para esta época do ano? Esta chefe de cozinha garante que é possível fazer um cardápio saboroso para a ceia de Natal sem usar a carne. Tem várias oportunidades, sim. Tem arroz, eu vou fazer um arroz hoje com castanha, que é muito saboroso. Uma farofinha deliciosa, que ela pode ser servida na ceia de Natal, no Réveillon, entendeu? Então a salada que eu vou fazer hoje, ela é bem natural, uma salada simples, que qualquer pessoa pode fazer na sua casa. Então, hora de colocar a mão na massa e preparar a receita para os vegetarianos. Na ceia de Natal, não pode faltar o arroz e a castanha. Eu vou começar, o arroz já está cozido. Eu vou fazer aqui para as pessoas, ele já está cozido. Mas se a pessoa quiser fazer na casa dela, ela vai fazer o arroz separado, cozinhar e depois dourar a cebola no azeite, colocar o arroz, a castanha e a salsinha. Aí é simples, mas muito saboroso. Seria indicado também uma lentilha ou um grão de bico, que é uma leguminosa, casando com o arroz, formando aminoácido essencial. Para acompanhar, a chefe também sugere uma farofa rica em nutrientes. Ela vai bananas fritas, já está pronta. A pessoa pode, eu estou usando para uma pessoa, uma banana, banana da terra, que a gente conhece aqui em Minas. Um pouquinho de azeite, cebola. Aí eu vou colocar a banana, depois que eu fritar a cebola. Finalizando a farofa, para você ver o tanto que ela é simples, eu vou colocar a farinha. Essa farinha que eu estou usando, ela é típica de Manaus. É farinha do Arani, mas aqui em Minas, pode ser usado qualquer outro tipo de farinha para fazer essa farofa de banana, viu? Eu estou usando ela só para diferenciar. E por fim, o prato principal dos vegetarianos. A salada que substitui as carnes e também é saudável. Vamos ao preparo? As verduras da salada são todas cruas. Eu vou usar palmito, eu vou usar azeitona verde, pimentão verde, pimentão vermelho, cebola, alface, tomate e uva passas. Eu estou usando a passas para dar um incremento nessa salada, por causa do final de ano para a pessoa. Porque as passas são usadas muito no final de ano. Então, estou colocando passas brancas e passas pretas para valorizar o sabor da salada. Nós temos uma salada riquíssima em fibras, que vai ajudar na digestão dessa alimentação, vai ajudar também a varrer as toxinas do álcool das bebidas e riquíssimas em vitaminas. Uma dica nessa salada também é colocar grãos de tofu, pedacinhos de tofu ou queijo Minas. A ceia vegetariana está pronta. Nós perguntamos para esta nutricionista se mesmo sem a carne é possível ter um alimento nutritivo e se a receita garante energia para vários dias de festa. Com certeza, e temos até que ter cuidado, porque as pessoas têm um preconceito de achar que é a carne que sustenta. E aqui nós temos alimentos nutritivos, ricos em vitaminas e minerais e também de proteína vegetal, que vai sustentar tanto quanto uma carne. Bom, depois do recado da nutricionista e da dica da chefe de cozinha, eu resolvi experimentar o prato para ver se realmente ele está gostoso e nutritivo. Realmente uma alimentação muito gostosa e é por isso que eu recomendo a você que neste fim de ano procure sempre alimentação mais leve. Além das folhas e legumes, a nutricionista sugere que os vegetarianos complementem a alimentação com castanhas, nozes e frutas secas, itens tradicionais do Natal. E lembra que quanto mais leve a alimentação no fim de ano, melhor a digestão. Porque é uma alimentação mais leve, né, é pobre em gorduras saturadas, então a digestão vai ser mais rápido e as ceias de final de ano sempre é muito tarde. Então se a pessoa fizer uma alimentação mais leve, com certeza ela vai ter um sono mais tranquilo e vai acordar mais legal. E daqui a pouco tem os detalhes do Festival de Artes Visuais e os destaques do esporte, depois do intervalo. E aí, parou? Ué, só depende de você. Mostre para o papai e para a mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada. Impacto pela vida. O MUNA, Museu Universitário de Arte, recebe de 15 a 21 de dezembro o Festival de Artes Visuais 2012, com o tema Cruzamento de Linguagem. Para falar mais sobre este assunto, eu converso agora com um dos organizadores, que é o Alex Ferreira, que é um dos participantes deste evento. Você está aqui com a gente no estúdio, Alex, o que tem reservado nesses dias aí? Eu sei que vão ter muitas discussões, mas antes eu gostaria de saber o que é este tema que vocês escolheram, o cruzamento de linguagem neste festival de vocês. Então, o festival é feito pelos alunos do curso de Artes Visuais, organizado e a participação integral dos alunos com a ajuda dos professores do curso. O festival passa por uma discussão durante o ano para ser decidido o tema e o que vai ser discutido durante ele. Este ano a gente escolheu o tema Cruzamentos de Linguagem, que é um tema contemporâneo, que a gente vem discutir as diversas vertentes que a arte utiliza, como matemática, geografia, além dos tradicionais, que são desenho, pintura, para se expressar no ambiente da arte. Pois é, a programação disso está bem variada, vocês têm muitas coisas aí de programação para as pessoas que quiserem participar. Isso, o evento é bem amplo, vai decorrer a semana inteira. Começa no dia 15 agora com a exposição dos alunos e das pessoas que passaram por edital, que a gente passa por uma seleção para ver as exposições, para as obras que serão expostas. Durante a semana são vários eventos, na parte da manhã ficou separado mais para as oficinas, que são quatro oficinas. Oficina de desenho a bico de pena com o Alexandre, fazendo sua própria cama com o Paulo Angerami, que é um professor nosso, novo. Caderno de artista com a Fernandinha, que é uma colega nossa. E o Silk com o Paulo, que é Silk e Serigrafia com o Paulo. Durante a tarde a gente vai ter várias mesas redondas com assuntos diversos, abordando sempre esse tema principal da arte e o próprio curso como um todo. Alex, além disso tudo ainda tem palestras para o pessoal que vai participar, né? Isso. São três palestras, Geografia do Desenho, Economia Criativa e Composição da Luz na Fotografia. Pois é, o que é preciso para participar? As pessoas podem participar de que forma? Sim, ele é aberto tanto para pessoas do Ambiente Acadêmico da UFU quanto para outras pessoas. A inscrição está sendo feita no Bloco I, no DA de Artes Visuais, que é o Bloco DA Oiticica. O evento vai acontecer todo lá no MUNA, exceto a oficina de criação da fotografia, que vai ocorrer aqui no Bloco. O endereço do MUNA é Rua Coronel Manuel Alves 309, no bairro Fundinho. O telefone para contato é 32-31-91-21. E o site do MUNA, onde você pode ter acesso ao cronograma tudo certinho, é o www.muna.ufu.br. Tá certo. Alex, muito obrigado pela presença, pela participação, sucesso nesse festival de vocês lá, tá? Obrigado. Um abraço. E como hoje é quinta-feira, é dia de TVU Esportes, quem tem os detalhes para a gente é Amanda Barbosa. Olá, boa noite. TVU Esporte hoje um pouco diferente, direto aqui do G2, no Praia Clube, onde daqui a pouquinho começa mais um treino da equipe feminina de vôlei. Elas, inclusive, estão aqui fazendo alongamento, já já entram em quadra para dar início ao treino. E nós vamos conversar com o técnico do time, o Spencer Lee. A equipe praiana vem de duas derrotas seguidas na Superliga para as duas potências do vôlei brasileiro, Osasco e Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com o Spencer. Spencer, qual o balanço que você faz da participação da equipe nestas duas partidas? Olha, Amanda, a nossa avaliação é muito positiva, né? Fizemos um grande jogo contra a equipe do Unilever, poderíamos ter vencido a partida no Rio de Janeiro, né? Perdemos por 3x2, ainda trouxemos um pontinho para casa, que é importante. A soma desses pontos pode nos dar uma condição legal ao final da fase classificatória da Superliga Nacional. Já contra a equipe do Solis, a equipe não se comportou da mesma forma, né? Nós começamos muito bem o primeiro set. Houve um momento de instabilidade da nossa equipe ao final do primeiro set, onde nós tomamos a virada e perdemos o primeiro set. A partir daí, nós não nos recuperamos no jogo, né? Acho que nós sentimos o baque desse impacto dessa derrota no primeiro set, já que estávamos jogando muito bem. E nós não conseguimos nos recuperar ao longo do jogo e perdemos o jogo por 3x0. Certo. E com relação à participação da Dani Scott, ela fez a estreia contra a equipe do Rio de Janeiro. O que você acha que ainda deve melhorar na participação dela junto com o elenco? Olha, a Dani, depois das Olimpíadas, ela não vinha treinando, não vinha jogando vôleibol. Mas é uma jogadora com uma experiência internacional, com uma capacidade técnica muito grande. E assim que a Dani chegou, ela vem se dedicando dia a dia nos treinamentos para recuperar essa condição técnica e física, né? A Dani estreou contra o Nileber jogando um pouco. Ela jogou um pouco mais contra o Solis, né? E a nossa intenção é de ir colocando a Dani nos jogos para que ela possa adquirir um ritmo. E eu acredito que no segundo turno ela vai estar embalada, já vai estar compondo a nossa equipe com toda a qualidade que é própria de uma jogadora com tamanho, experiência e qualidade técnica. Certo. E Spencer, foi necessário, é necessário fazer algum trabalho motivacional com as meninas, visto que elas vinham numa sequência muito boa e aí teve esse, não vou dizer um tropeço, né, diante dessas duas potências? Olha só, Amanda, a equipe, nós estamos nos mantendo, assim, motivados para a Superliga Nacional. Obviamente que tivemos a chance de vencer a equipe do Nileber dentro do seu ginásio. Isso não aconteceu. Isso gera uma frustraçãozinha, porque quando você vê a possibilidade da vitória, ela escapa por entre os seus dedos. Isso é um pouco frustrante, né? Mas é importante dizer que ainda não é o momento de o Praia vencer sempre, né, essas grandes equipes. Mas daí a dizer que a gente está entrando num buraco, ainda não. A equipe se encontra motivada, trabalhando forte, afinco, sabe? E vejo a dedicação dessas meninas depois das duas derrotas é ainda maior, porque a gente quer trazer de novo esse sentimento de equipe vitoriosa a todas as pessoas que acompanham o nosso projeto. Torcida faz muita diferença, né, Spencer? Pô, ainda não perdemos em casa. Se Deus quiser, não vai ser nesse sábado que isso vai acontecer, né? E a gente espera a presença de todos eles, porque jogando dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, o Praia se torna uma equipe mais forte ainda. Falando em sábado, outra pedreira por aí. É um clássico estadual, né, nós e o Minas, duas equipes que se conhecem muito. Jogamos quatro jogos amistosos, né, no período preparatório para a Superliga Nacional. A equipe Praia Clube Banana Boat venceu três desses jogos e perdemos apenas um. Minas também vem com um bom momento, ganhando bons jogos e perdendo alguns, né? As equipes se encontram em momentos parecidos, né? É importante que o vencedor desse jogo dá um passo à frente na classificação em relação ao outro, né? Se distancia um do outro e a gente espera que essa equipe possa ser o Praia Clube nesse sábado, duas e meia. Ok. Aí. A equipe Praiana e o Minas se enfrentam neste sábado, a partir das duas e meia da tarde, com entrada franca aqui no G2. E lembrando que daqui a pouquinho, às oito horas da noite, tem NBB. O time daqui de Uberlândia, Unitri Universo, entra em quadra para enfrentar o Limeira no ginásio Volocato, partida fora de casa. TVU Esporte fica por aqui. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, sexta-feira, tem muito mais para você. E, é claro, a gente espera pela sua audiência às seis e meia da noite. Boa noite. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.